Você deve conhecer aquele ditado, cada cabeça uma sentença. Ele quer dizer que é normal as pessoas pensarem de maneiras diferentes. E mais, além de normal, é muito bom que seja assim. É pela diferença de pensamentos que o progresso acontece e a história anda para a frente. Por isso, é fundamental que todos tenham liberdade para expressar as próprias ideias. Mais importante do que convencer os outros a pensarem como você, é que você procure aceitar e compreender as diferentes opiniões. Agindo dessa forma, você cresce enquanto ser humano, pois consegue enxergar sempre mais além. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. A pior coisa que pode acontecer é quando alguém se julga o dono da verdade e quer impor seus pensamentos a ferro e fogo. A história já mostrou o quanto esta experiência é dolorosa e prejudicial. É só você se lembrar do caso de Hitler na Alemanha, por exemplo. É muito saudável que haja diferentes opiniões. Mesmo que a princípio seja um pouco desconfortável, o debate de ideias é sempre uma excelente oportunidade de crescimento e de aprendizado. Pense nisso e não se esqueça. Cada cabeça uma sentença. Música Música Legenda Adriana Zanotto